A Polícia Militar, junto com a Prefeitura, vem negociando aqui com as pessoas que ocuparam o condomínio em Guadalupe, através do comandante do 41. Nesse momento agora, as outras justiças já estão dentro do condomínio, para a gente cumprir o mandado judicial de reintegração do posse, a Polícia Militar está presente, a gente está ocupando as comunidades do entorno justamente para dar segurança, para que todos os órgãos trabalhem e até o momento tudo tranquilo, tudo em paz e a gente está iniciando os trabalhos aqui, a desocupação. Se manifestou o prefeito, o governador, ninguém, a única pessoa mesmo que está nos apoiando e respeitando nós como cidadão de bem, é o comandante. A gente está sem conselho tutelar que tem criança, não temos direitos humanos, não temos assistente social que tem uma idosa lá dentro que querem levar para o asilo logo direto, entendeu? Acompanhamento de ninguém a gente está tendo aqui, de ninguém, de nenhuma autoridade. A gente está convocando alguns... A gente não tem, a gente quer que chegue o conselho tutelar para ajudar a gente, entendeu? É os direitos humanos, alguém que possa vir pela gente que não tem ninguém, só tem nada que vai expulsar aqui! Queremos nada!